O DJ Deda é um cara sem limite E se morou, o DJ Magão Representa, moleque Ela joga a bolsetinha na piroca em prédio Prédio, 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 prédio Ela joga a bolsetinha na piroca em prédio Prédio, 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 prédio Ela joga a bolsetinha na piroca em prédio Vida vai com força, capricha, vai com força Capricha, vai, molete Vai na minha piroca e se exercita Vida vai com força, capricha, vai com força Capricha, vai, molete Uma alheiação, vai na minha piroca e se exercita Vai, vai, molete Uma alheiação, vai na minha piroca e se exercita Vai, vai, molete Uma alheiação, vai na minha piroca e se exercita Vai, cacipa que ela tem te mudar Mas ela nunca muda porque ela é mau pá Maupate nunca foi no baile de favela E morando na gringa não dá pra colar E veio pro Brasil querendo me trombar Ah, não vou me precipitar Logo te levo pra minha loma Na cama cê loma pra querer ficar E depois daqui vou te levar lá Lá na favelinha pra nós embrasar Fica louca fumando maconha Pega esse apaixão e quer me namorar E ela só quer sentar, sentar Aqui no quebrado quer se lambuzar Se lambuzir a boca cê usa Tira no minha blusa pra depois sentar E ela só quer sentar, sentar A criança quebrada quer se lambuzar Se lambuzir a boca cê usa Tira no minha blusa pra depois sentar E ela só quer sentar, sentar A criança quebrada quer se lambuzar Se lambuzir a boca cê usa Tira no minha blusa pra depois sentar E não vai com força, capricha vai com força Capricha vai com força, capricha vai com força Todo mundo embaiz vai com força, capricha vai com força Você vai com força, capricha vai com força Com a criança funk, épica É pica moleque que predomina Com a criança na favelinha pra me addominha Na geração na favelinha, slave Com a criança fã Pega essa morte Com a criança vai com força. O que é isso?